Novamente mostrando a nossa plaquinha do YouTube de um milhão de inscritos, apesar que já estamos chegando a um milhão e meio. Quem não é inscrito, inscreva-se! O Malafaia gravou vídeo aí em que ele praticamente pede um golpe de Estado aí pros militares. Ele fala, onde estão os militares? Cadê o Exército? Cadê o Senado? Ele quer o impeachment do Alexandre de Moraes e quer que os militares ajam agora contra o que ele chama de ditadura da toga, ou seja, o Malafaia tá surtando cada vez mais. Ele fica sempre numa linha bem tênue, que aí ele quase comete crime, às vezes ele passa um pouquinho. Ele aí foi avisado pelos interlocutores do Bolsonaro, ou talvez pelo próprio, não se sabe, que muito provavelmente um deles seja preso em breve. Na semana que vem, na segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República pode pedir a prisão do Bolsonaro já. Isso porque foi divulgado que a Procuradoria-Geral da República só vai analisar o caso do Bolsonaro na Embaixada da Hungria na segunda-feira. Os jornalistas bolsonaristas na imprensa começaram aí uma operação abafa, uma operação panos quentes, pra dizer que não, isso é besteira, é só o Bolsonaro se vitimizando. Olha, ele tá indo na Embaixada, é só mais um plano falhado dele. Eu vi o Merval Pereira falar na Globo que, olha, se a gente ficar falando muito disso, a gente esquece as outras coisas que o Bolsonaro fez de errado. Então vamos esquecer esse assunto. Como assim? Tentativa de fuga dele. Ele driblar a ordem judicial de que não podia ter o passaporte ali retido. E ali os comentaristas começam a falar que não, não, não. Viu um analista da Globo dizer que, olha, tudo que o Bolsonaro quer é sua prisão. Então isso não pode ser dado a ele. Como assim? É exatamente tudo que ele mais teme na vida dele. Ele acabou de falar na semana passada, em três dias consecutivos, ele fez discursos, pequenininhos os discursos dele, e nos três discursos ele falou a mesma coisa, que a liberdade vale mais que a própria vida. E aí vem cara de pau que ganha lá cento e tantos mil por mês, ou duzentos e tantos mil por mês, pra falar na imprensa com uma analista, que, olha, não, tudo que ele quer é a prisão. É exatamente o oposto. Olha, se ele quer a prisão, dá pra ele. Olha, se ele vai ficar feliz com isso, pronto. Vamos fazer o Bolsonaro feliz. Prenda logo, se é assim. E é pra Globo, prender o Bolsonaro vai deixar ele triste. Então não pode. Nunca vi uma dessa. Pois bem, já pro Malafaia, o Malafaia tem outras pontes aí. Na extrema direita a coisa não é assim. Apesar da operação abafa aí de alguns jornalistas, todos esses que estão fazendo a operação abafa, lembre-se, eles cravaram 17 na urna lá em 2018, e eles apoiaram o governo Bolsonaro até onde deu. Eu vi aí, no ano passado, eu vi várias vezes o Merval, assim, ele senta no sofá e ele fica assim, ó. Parece que morreu e esqueceram de enterrar. Morreu, mas continua falando abobrinha, né? Aí ele senta e fala, ó, mas estão dando penas de 17 anos de prisão para os executores. Então, imagina como vai ser a pena dos outros. São penas muito altas. Preocupado com os golpistas. Olha só, essa é a nossa imprensa. Os caras se preocupam com golpistas que tentam dar golpe de Estado em pôr uma ditadura. Pois bem, lá na extrema-direita, as versões são de que, olha, a coisa vai ficar feia, a tal da ditadura da toga vai piorar de agora em diante, o Alexandre de Moraes está furioso e ele vai mandar prender todo mundo. Não sei aí se realmente isso que vai acontecer, porque pelo que eu tô vendo aí, desde que começou a investigação, o Alexandre de Moraes, ele não trabalha aí por emoções. Nossa, o Alexandre ficou bravo, vai mandar prender alguém porque ele está bravo. Não. Se acontece alguma coisa grave, vai lá e prende. Se não, ele não prende. No caso do Bolsonaro, está sendo condensidente até demais, na minha opinião. Mas aí, não é isso que chega lá na extrema-direita. Chega aqui, ó, vai ser preso a qualquer momento e aí o Malafaia surtou. O título do vídeo do Malafaia já é um negócio. Grito de socorro. Cadê as Forças Armadas e o Senado? Os bolsonaristas estão aí em pânico, tentando articular com o Rodrigo Pacheco uma PEC que está abarrada lá no Senado Federal. Que é uma PEC que diz o seguinte. Se um parlamentar for alvo de operação, a polícia tem que avisar antes que o parlamentar vai ser alvo de operação. Se tiver alguma investigação mirando qualquer parlamentar, seja deputado ou senador, aí a polícia é obrigada a compartilhar toda a investigação em tempo real com todos os parlamentares. Aí você fala, o quê? Imagina você. Deputado A cometeu um crime. Aí a polícia começa a investigar. A partir desse momento, a polícia tem que compartilhar em tempo real todos os dados da investigação com a Câmara dos Deputados. E aí os deputados ficam sabendo em que pé está a investigação contra eles mesmos. E eles ficam sabendo com antecedência o que a polícia está fazendo e eles conseguem ocultar provas. Mas os deputados do PL do União Brasil estão em pânico tentando pressionar o Rodrigo Pacheco para continuar dando andamento a esse projeto de lei. O Arthur Lira falou que, olha, se chegar aqui na Câmara eu vou tentar ir articular e a gente tenta ir para cima. Mas é difícil. Porque peita o STF. Imagina o Alexandre de Moraes abrir uma investigação contra outro. Tem vários aí sendo investigados. Mas imagina o Alexandre de Moraes tem lá a investigação contra o Eduardo Bolsonaro, André Fernandes, Nicolas, Geyer, etc. Aí eles têm acesso a tudo. Mensagens deles mesmos uns com os outros. Teve ali o Carlos Jordi, teve o celular apreendido. Aí, olha, vai ter uma operação de busca e apreensão contra o Eduardo Bolsonaro, vamos supor. Vamos pegar lá os celulares dele. Vamos pegar ele ali no pulo do gato. Mas não, porque tem que avisar com 48 horas de antecedência vossas excelências que, olha, vamos fazer uma operação na casa do Eduardo Bolsonaro, hein? Dia tal, horário tal, tá? Tem parlamentares que defendem até que isso tem que ser votado. Imagina você, a Câmara dos Deputados, 513 excelências, votando. Se pode ou não pode a polícia ir na casa do Eduardo Bolsonaro. É óbvio que vai lá e vai encontrar tudo, né? Ele vai deixar todas as provas lá, já sabendo que vai ter operação. Ele deixa tudo já guardadinho, assim, numa estante. Fala, ó, polícia, deixei aqui pra você. É isso. A PEC também diz que os gabinetes serão invioláveis. Ou seja, inviolável quer dizer o seguinte, se um deputado mata alguém e deixa a arma do crime do gabinete, ele pode até tirar foto da arma do crime. Até ele dizer, está aqui a arma do crime, hein, gente? Mas a polícia não pode ir lá pegar a arma do crime. É esse o nível do que querem os bolsonaristas. Por quê? Porque eles estão em pânico, porque eles perceberam que agora a giripoca vai pé pra cima de todos eles. E que o pânico entre os bolsonaristas, olha, eu vou falar aqui, esse pânico está entre eles há algumas semanas. Eles acreditam que a próxima mega-operação aí, que vai ser uma bomba, vai ser contra parlamentares. É isso que eles estão acreditando. Só que eles estão acreditando isso já faz um tempão. Enquanto eles acham que a próxima operação vai ser contra parlamentares, já teve operação contra o Carlos Bolsonaro, já teve operação contra generais, já teve operação contra um monte de gente que não é parlamentar. Mas eles estão ali, caraca, agora ferrou, agora ferrou. Vou te mostrar aqui um trecho do Malafaia, e olha, estão viralizando os vídeos do Malafaia lá no bolsonarismo, viu? Inclusive, o Malafaia ganhou aí mais de 200 mil inscritos nos últimos dias. Por quê? Porque lá no bolsonarismo tem uma coisa que não tem aqui, ó. Chegamos a um milhão de inscritos, e você pode ver que pouquíssimos canais de esquerda chegam a essa marca. Pouquíssimos. Tem um desse aqui. E por quê? Porque a gente não é divulgado por ninguém. Se você perceber que algum parlamentar com audiência já divulgou o Plantão Brasil, já falou isso, inscreva-se no Plantão Brasil. Alguém do governo, algum ministro do governo, já falou, olha, inscreva-se no Plantão Brasil, é um canal bom, lá você vai ter informação, lá você vai ver aí ativismo contra os nazis fascistas. Não. O Lula já fez isso? Não. A Janja, que tem muitos seguidores, já fez isso? Não. Alguém aí da assessoria? Não. Ou seja, aqui na esquerda é cada um por si e Deus por todos. Lá na extrema direita? Não. O próprio Bolsonaro pede inscrições no canal do Malafaia quase todos os dias. Quando não é ele, a Michelle também pede inscrições. O Nicolas também pede. Um vai divulgando o outro. Eles crescem, crescem, crescem. Na esquerda não tem isso. Na esquerda é aquela do, ó, eu não vou divulgar o outro porque vai que esse cara cresce mais que eu. Mesmo os parlamentares que a gente divulga aqui não divulgam o Plantão Brasil. Vários vídeos aqui que a gente mostra de parlamentares que estão nem aí pra gente. Nem aí. Essa é a verdade. Pra gente, quer dizer, pro canal, pro Plantão Brasil e pra comunicação aqui. Nada, nada. Não tô nem aí. Essa é a dura verdade. E olha, a primeira vez que eu falei isso foi em 2020. Logo que começou a pandemia eu falei, ó, talvez agora que as pessoas, os deputados aí vão ser obrigados a entrar no século XXI porque vão ser obrigados a usar o Zoom, usar a videoconferência, fazer lives. Talvez agora eles passam a fazer isso. Nada. Não fizeram. Aí voltamos aqui ao Malafaia que tá crescendo muito nas redes. Vamos lá. Grito de Socorro. Eu já tinha deixado no... Eu tava assistindo o vídeo, já começou no meio, já tá engraçado. Ele já tá... Vou te mostrar um trecho. Prepara aí pra um bom chile. É golpe, que golpe? Eu sou democrata. Não sou a favor de golpe. Qual é o nosso grito? Os atuais comandantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto, renunciem aos seus cabros até que haja uma profunda investigação do Senado sobre essa farsa do ditador da toga Alexandre Moraes de pura perseguição política. E nenhum outro oficial general de quatro estrelas aceite essas posições. Gente, você já parou pra pensar? Há oficiais generais de quatro estrelas com relevantes serviços prestados ao país, sendo intimados pela Polícia Federal como se fossem delinquentes e marginais e tendo telefone celular apreendido. Isso é um absurdo! Esse é o meu apelo. Se esses atuais comandantes honram a farra da Qvespa, honram as Forças Armadas e amam a sua nação, renunciem. E o nosso apelo ao Senado, primeiro, primeiro, ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, até aqui, covarde, frouxo e omisso, que envergonha honrar o povo mineiro. E os outros senadores, vocês são eleitos com voto do povo, abram uma CDI, investiguem a fundo essa narrativa bandida, diminuta de golpe e esse inquérito que é uma farsa, inquérito de pincel do golpe. Não, investiguem! É papel do Senado! Ou será que os senadores não estão vendo que a democracia está sendo jogada na lata do bicho por um homem? Isso é uma vergonha! Isso é um absurdo! Fica aqui, o clamor! Fica aqui, o grito! Ah, eu esqueci a melhor palavra, ó. Socorro! De milhões de brasileiros! Socorro! Ele quer que, então, resuma aí, eu mostrei alguns segundos aí do vídeo dele, que é bem mais longo. Ele quer que os militares peitem o Supremo Tribunal Federal e renunciem aos seus cargos em repúdio ao Alexandre de Moraes. Caso o Alexandre não seja aí deposto, os militares vão renunciar aos seus cargos e causar uma imensa crise militar. É isso que quer o Malafaia. E aí ele quer que o Rodrigo Pacheco encaminhe aí pedidos de impeachment e de CPI contra o Alexandre de Moraes. É isso que quer o Malafaia, ou seja, a estratégia aí adotada pelo Malafaia, que é um novo estrategista que entrou. Porque até então, toda a estratégia do Bolsonaro estava sendo feita por Carlos Bolsonaro e Weingarten. Quer dizer, é um muito burro e um outro um pouquinho pior. Aí o Malafaia, eu vou falar, ele não é tão burro igual os outros bolsonaristas, tá? Não é. E aí ele veio com essa estratégia de, não, não, vamos pra cima do Alexandre. Vamos ficar falando que isso aqui é, eles já tinham isso de falar que é uma ditadura e tudo mais, mas vamos ficar pedindo CPI, vamos começar a pressionar o Senado. E agora, que bateu o desespero, agora ele pede aí ajuda, socorra até os militares.